Enfim, Marcão Belton, tem alguma coisa que tenha chamado sua atenção nessa coletiva do Sampaoli ou não? Tem, tem o reconhecimento dele que em certos momentos do jogo o Grêmio colocou o Flamengo em dificuldade, e isso ali eu acho que é o começo, o início do jogo, e o segundo tempo depois do 2x0 do Flamengo, o Flamengo foi recuando, e isso foi deixando o Flamengo em dificuldades, como disse o Sampaoli. Outra coisa interessante é a questão desses dias de folga, né? Quarta, quinta e sexta parece que serão dois períodos, né? Serão períodos dobrados, né? E aí ele vai distribuir algumas folgas no meio desses 11 dias também, que eu acho que é necessário para o time. Acho que o time está no aspecto físico meio que no limite para alguns jogadores, né? O Wesley hoje já sentiu um pouquinho, o França não foi nem relacionado, o Gabriel só conseguiu jogar 45 minutos, a Rascaeta e a Vitor Ribeiro são jogadores que ainda não estão bem, e se a gente for ver o Léo Pereira jogou só 45 minutos também, e entrou no lugar dele o Ayrton Lucas, que tem uma sequência gigantesca de jogos, né? Então acho que o descanso vai ser bem-vindo também, claro, o time tem muito o que trabalhar, né? Mas vai precisar dar uma descansada também. E mais uma vez ele fala do gramado, né? O gramado é muito ruim, prejudica demais o Flamengo, né? Que é um time que não tem no seu elenco um jogador que faça o que o Soares fez algumas vezes, que é pegar essa bola e cruzar essa bola por cima, né? Fazer uma inversão de jogada com precisão, né? Há um bom tempo a gente já não tem esse jogador, né? E aí fica difícil, você tem que passar a bola de pé em pé pra virar ao lado, além de deixar o ataque lento, né? Você tem que girar por muitos jogadores, o gramado não deixa com que você gire mais rápido, né? Então assim, um passe pra quebrar a linha é mais difícil de entrar. Quando entra, é difícil do cara que recebe dominar, né? O Arrascaíta tá tendo dificuldade com isso, o Everton Ribeiro tá tendo dificuldade com isso, então assim, prejudica muito esses jogadores que têm o passe como característica principal, né? Que é o passe importante. Alguns jogadores têm jogado muito mal por conta disso. Além disso, é importante ele dizer que o time ainda precisa trabalhar muito, né? Ainda tem algumas coisas, ele fala, ó, tem algumas coisas que por momentos tá muito bem entendido e a gente consegue fazer, e por momentos não. Isso meio que sai do controle. O time adversário acaba conseguindo controlar muito o jogo. no mais é isso, né? Eu acho que ele fala do Marinho, que eu acho que não tem muito a ver ele falar do Marinho, né? Acho que saiu bem, falou, ó, tá negociando pra sair, então não vai ser mais utilizado, não faz mais parte do corpo técnico, já não conta mais com ele, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. E é isso. Acho que ele exalta a importância do desenvolvimento do trabalho, né? Ele falou, ó, estamos melhor do que quando eu cheguei aqui, mas ainda tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra treinar, muita coisa pra evoluir. Falou de novo no jogo posicional, que muita gente não gosta, né? Ó, precisa trabalhar esse jogo posicional e tal, não sei o quê. Um abraço pra Tigu Soares, meu irmão. É, ele odeia, ele odeia. É, mas é o que a gente tem hoje, né? É o que a gente tem hoje, é um jogo posicional. Que se a gente tiver um bom tempo pra treinar e tal, acho que vai ser absorvido por esses jogadores e vai sair, né? É um jogo que demora um pouco mais pra ser compreendido e pra ser assimilado, mas eu acho que vai dar certo. Se a gente tiver um pouquinho de paciência. E principalmente, se nos jogos que a gente jogar mal, a gente ainda continuar vencendo. O jogo de hoje não foi um jogo ruim, tá? Eu não acho, eu não considero o jogo de hoje um jogo ruim. Não, escuro. O Flores jogou bem, jogou bem, contra um bom time. E aí, galera, é aquele negócio, né? Você ir pra uma luta do G-Box e não querer levar um soco. Vai levar, irmão. Variavelmente, você vai tomar uma porrada lá. Vai tomar uma porrada. É, o Grêmio tem um ataque muito, muito bom, porque tem um cara muito, muito, muito diferente. Um cara muito diferente, né? Que é o Suárez. Todas as jogadas de ataque meio que passam por ele, né? E foi legal ver o Sampaoli admitindo que o primeiro tempo foi meio que uma trocação, né? Foi um vai e vem. E nesse jogo, a gente conhece bem, o Renato Gaúcho é muito bom nesse tipo de jogo. O time que vem pra trocação com o time do Renato, geralmente acaba se dando mal, né? E hoje a gente, por vezes, foi pra essa trocação e ainda bem que deu tudo certo, a gente saiu na frente, né? No segundo tempo, não. Acho que o Flamengo meio que dá a bola mesmo pro Grêmio, né? E o Grêmio tem um volume de ataque maior, porque o Flamengo meio que baixa demais suas linhas depois do segundo gol. Mas é isso. Feliz pela vitória aí. Vamos ver como é que vai ser essa semana aí. Semana não, né? São 11 dias, né? Como é que vão ser esses treinos do... Como é que vai ser os treinos do Sampaoli aí nesse período? Exatamente. E se é que já teremos Alan, né? Nesses treinos aí. Parece que, hoje é domingo, parece que até quarta a expectativa do Flamengo é de já receber o, nesse momento, jogador do Atlético para treinar no Flamengo a partir de quarta-feira. Vamos ver, né? Eu não sei. Mas, Rafael Smith, gostaria das suas opiniões também sobre essa coletiva. Se alguma coisa te chamou atenção, Rafa? Ah, uma coletiva até sucinta, né? Eu ainda tô melhorando um pouco entender o que o Sampaoli fala. Assim como o português dele tá melhorando, a minha escuta tá melhorando também, eu acho. Algumas coisas eu ainda não entendo. Mas eu acho que a análise dele é muito fria e muito honesta quando ele fala justamente que o Flamengo, em algum momento, entrou num jogo de trocação. Ele usa a expressão ir de volta. Ele fala o Flamengo... Alguma coisa que o Flamengo aceitou o jogo de ir de volta. Ir de volta. Que nada mais é isso, né? É aquele jogo que a gente se acostumou a ver por parte do Renato Gaúcho. Esse jogo aí que a gente costuma chamar de trocação e realmente não era a melhor opção pro Flamengo. Mas aí ele também destaca, exatamente quando ele fala desse jogo de trocação, ele fala que o Flamengo faz um jogo pouco preciso por conta do campo. E aí eu acho que ele tá correto também. Eu acho que um campo ruim, em que a bola fica mais viva, em que o domínio fica mais difícil, em que o passe fica mais difícil, eu acho que você propicia mais erros e erros até não forçados e você acaba sendo induzido a esse jogo de trocação. O Everton Ribeiro, por exemplo, sentiu hoje, eu acho, gramado. Ele teve os erros dele, né? Depois a gente pode falar... Ele errou pra caralho também. Quando ele não tava escorregando, ele tava errando o passe. Ele até conseguiu dar continuidade a boas jogadas, fazendo drible de corpo. Ele dá um bom chute que desvia no zagueiro e vai na rede pelo lado de fora. Mas aí eu acho que, de certa forma, além de uma estratégia eficiente do Grêmio, a leitura do Santaúlia é que o gramado ajudou também a criar condições pra esse jogo de trocação. E eu concordo muito com ele, eu acho que isso é um problema, é uma coisa que o Flamengo tem que... O Flamengo tem que tentar perceber o quão prejudicial pro Flamengo hoje é jogar em casa. Tanto que é aquela brincadeira, eu e o meu amigo e o Arthur já fizemos essa brincadeira. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians, é em casa ou é fora de casa? Ou que bom, é fora de casa, vamos jogar na Nelquim, a bola vai rolar. Vai valorizar o jogo do Flamengo e propiciar o jogo do Flamengo de toque de bola. Mas eu acho que a síntese foi uma entrevista curta, ele não foi provocado a falar nada realmente muito polêmico. Mas é um São Paulo consciente de que tem que melhorar muita coisa, que o momento é bom, é hora de comemorar a vitória e treinar. E mesmo se tiver folga, isso eu gostei também. Não é, a gente vai fazer um treino em duplo horário, na quinta e na sexta, pra compensar a folga que teve na segunda-feira. Quer dizer, então você vai ter uma folguinha e depois você vai trabalhar. Porque o time do Flamengo tem muito a ser feito. E aí eu acho que tem que ter essa leitura, né Arthur? De você saber assim, o Flamengo tá bem, a tabela mostra isso, mas tem muito que melhorar. Se tem muito que melhorar, tem muito que trabalhar. Então, o São Paulo tá correto, eu tô fechado com esse treino aí em duplo horário. E aí 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 E aí